Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, Elon Musk, CEO da Tesla, não irá mais entrar para o conselho do Twitter, segundo um comunicado publicado nesta segunda-feira por Paraga Growl, CEO do Twitter. A nomeação de Elon ao conselho seria efetivada em 9 de abril, mas Elon compartilhou na mesma manhã que não iria mais fazer parte do conselho, anunciou o CEO. A recente notícia representa uma completa reviravolta desde o anúncio em 5 de abril, quando o CEO estava empolgado em compartilhar que o Twitter estava nomeando Elon Musk ao conselho. Musk, que por sua vez até o início da manhã desta segunda-feira não se pronunciou sobre o caso, afirmou na época que estava empolgado em trabalhar com Paraga e com o conselho do Twitter para realizar melhorias significativas ao Twitter nos próximos meses. Dias antes de Musk ter sido anunciado como o mais novo membro do conselho do Twitter, o CEO da Tesla e da SpaceX adquiriu uma participação de 9,2% na plataforma de rede social. Essa semana, quando perguntado se iria melhorar o sistema de verificação do Twitter, Musk também descreveu bots de criptomoedas como o problema mais incômodo do Twitter. Em relação à verificação do Twitter, Musk sugeriu que todos que assinarem o Twitter Blue, cuja assinatura mensal custa 3 dólares, deve receber um selo de autenticação. Em seguida, ele acrescentou que poderia haver uma opção de pagamento pela assinatura em Dogecoin ou Doge. Apesar da mais recente especulação de Musk sobre o Dogecoin no Twitter, a famosa criptomoeda de meme mal se moveu, cotada a 14 centos, o mesmo preço no dia em que a participação de Musk havia sido anunciada. E bom, meus amigos, já foi estabelecida uma métrica por um analista que sugere que toda vez que um Elon Musk quer, ele faz algum ativo valorizar 25%. E isso que não estamos falando de alavancagem em que o lucro poderia ser estratosfericamente maior. De fato, ele é um grande ator no cenário mundial que mede muito bem as suas palavras e atitudes. Pra nós é um pouco difícil de entender porque alguém que tem mais dinheiro do que consegue gastar, iria querer manipular um mercado de maneira tão descarada. Mas a questão é que ele já saiu do jogo do dinheiro faz muito tempo e agora a meta dele é poder e influência. E o dinheiro vai ser uma consequência disso tudo e, aliás, mesmo que ele venha a perder dinheiro no meio do caminho, ainda assim, se o seu objetivo final for conquistado, pra ele o dinheiro pouco importa. Então Musk, sim, manipula o mercado como provavelmente acabou de fazer, mas seus objetivos não estão claros pra maior parte da população.